Quanto que é a cocada da senhora? 10 reais. E a senhora aceita o Pix? Aceita Pix. Aceita Pix. E qual que a senhora me recomenda? Qual que é? Qual que é uma? Qual que é uma? É um patrão. Qual que é o nome da senhora? Azumira. Azumira? Todo dia aqui na feirinha vendendo a cocada? Não. É isso aí. Quantos anos a senhora está? 87. 87 anos, dona Azumira? É isso aí. Trabalhando ainda, né? Tá. Vou pegar uma cocadinha aí da senhora, tá bom? Olha lá, pessoal. A cocada da dona Azumira aqui, ó. Eu pensei que era um pedacinho aqui, ó. É cocada por semana toda, ó. 10 reais, viu? Eita. Caiu. O preço é tão baixo que até caiu, né, dona Azumira? Oi. Conversa aqui um pouquinho com a gente. Dona Azumira, 87 anos e ainda trabalhando, né? Trabalho, graças a Deus. Trabalhar é vida. A senhora está todos os dias aqui na feirinha vendendo a cocada? Faz 17 anos. Faz 17 anos que a senhora vende a cocada? É. Manda um beijo aqui pro pessoal, então, dona Azumira. Aê!